A Voz da Assembleia de Deus A Voz da Assembleia de Deus Aqui da Nova Era TV Esse programa tem a coordenação do pastor Elias Velhos E a supervisão do pastor Sebastião Sutil O programa A Voz da Assembleia de Deus Que já tem entrado em vários lares aqui da nossa cidade Levando a palavra de Deus E tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas E nós desde já agradecemos a você amigo telespectador Pela sua audiência Falamos sempre em nome de Lojas A Predileta Farmácia Daiane Loja Principal Mercado Aljorlus ali no bairro Santa Catarina Também a Laje Mac E a Divina Moda São os patrocinadores do programa A Voz da Assembleia de Deus E hoje na pregação da palavra de Deus Nós teremos com muito prazer A participação do pastor Ederson Moratelli Ele que é o terceiro vice-presidente Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Aqui na cidade de Laje Fique conosco E tenho certeza que Deus irá abençoar Grandiosamente a sua vida Na produção também conosco Diácono Paulo Bandeira É um dos produtores também Do programa A Voz da Assembleia de Deus Aqui da nossa Nova Era TV Pastor Sebastião Sutil É um prazer tê-lo conosco mais uma vez É isso aí Quero cumprimentar a todos Com a paz do Senhor Jesus Todos nossos irmãos e amados Que estarão aí assistindo A essas programações Abençoada que já está Indo ao ar, né? Todos os dias São meia hora de programação aqui Voz da Assembleia de Deus Juntamente aqui apresentando O professor César Augusto Nosso irmão em Cristo Jesus E já é uma alegria muito grande Poder estar aí Levando a palavra de Deus Através da televisão, né? Representando, claro, a nossa Igreja Evangelica Assembleia de Deus Que tem como pastor Presidente, pastor Elias Verde E aqui toda a nossa equipe Que estão nos auxiliando Nos ajudando Para levar esta palavra Do Senhor Jesus Não somente na cidade de Laje Mas também acreditamos Que através deste programa Nós iremos alcançar muitos lares Muitas famílias Muitas pessoas que precisam De uma palavra de esperança De uma palavra de Deus Porque hoje nós sabemos Que as pessoas precisam De um refrigério para a sua alma Precisam de saúde E nada mais De que ouvir a palavra do Senhor Porque Jesus Ele realmente é o que dá alegria O que traz paz no coração Das pessoas É aquele que cura É aquele que também perdoa, né? Ele veio com propósito Salvar as pessoas Não somente curar A ferida do corpo físico As enfermidades Mas também ele veio Para curar os traumas Para curar a alma E para curar a alma Nada mais do que a palavra Do Senhor Jesus Lembrando a você Amigo telespectador Que o templo sede Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Fica localizado na rua Manuel Tiago de Castro Número 660 Próximo à Praça Joca Neves Nós convidamos a você A participar principalmente Nas nossas reuniões Nas quartas-feiras A partir das 19h30 Deus tem realizado Realmente grandes obras Nas famílias Enfim Que estão nesses cultos Que se fazem presente Nessas reuniões Principalmente nas quartas-feiras Temos culto aos domingos Você é o nosso convidado especial E Deus tem uma bênção especial Para a sua vida O pastor também É o nosso coordenador-geral De missões O congresso se aproxima Em relação ao congresso De missões Quais são as últimas informações Pastor Sebastião É Monsensio Augusto O nosso congresso-geral Vai acontecer Dia 9, 10 e 11 de setembro É um grande congresso Hoje nós estamos Realizando os congressos Mais nos distritos Nos setores Nas congregações Já aconteceram alguns Vão acontecer Outros ainda Até a data Do congresso-geral Mas Nosso departamento de missão Trabalha de uma forma Muito unida Em todo o campo Em cada congregação Hoje existe uma liderança E nós Fazemos uma agenda Para que esses congressos Também Cheguem às congregações Para que As congregações também Sejam abençoadas Através de um avivamento Missionário Sejam envolvidos Com a visão missionária Porque isso é um pedido Do Senhor Jesus Nós fazemos a missão A obra do Senhor Então o campo de laje Está envolvido Nos quatro cantos A cidade Hoje nós temos aí Trabalho de missão Acontecendo Nas congregações Nas sedes de distritos Setores E também Vai acontecer Então em setembro O congresso-geral Onde toda a cidade Todas as igrejas Assembleias de Deus Se reúnem No nosso tempo central Ali na Manoel Teodicastro Onde vai acontecer Então três dias de festa E o objetivo É passar relatórios Trazer os missionários De outras cidades De outros estados De outros países Também que estão Trabalhando Levando esta mensagem De esperança Levando a palavra Do Senhor Divulgando o reino De Deus Falando de Jesus Porque Jesus Ele precisa ser conhecido Não somente Na nossa cidade Ele precisa ser conhecido Nas nações Em outros países E até porque Tem nações Que ainda não conhecem A palavra de Deus O senhor fez menção No último programa Em relação aos projetos Missionários Principalmente no Haiti Mas a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Aqui de lá Tem missionários Também no Paraguai E também no Oeste De Santa Catarina O que o senhor Poderia nos dizer Em relação ao projeto No Paraguai É o seguinte Irmão César Augusto Nós temos hoje No Paraguai Nós estamos hoje Já há alguns anos Fazendo missões No Paraguai Pela bondade Do Senhor Jesus A Igreja em Laje Assembleia de Deus Porque a Assembleia de Deus Trabalha com essa visão A Igreja nasceu Com essa visão De ganhar almas De ganhar vidas Famílias Então Dentro do departamento Existe uma visão De divulgar A palavra de Deus E hoje nós estamos No Paraguai Nós estamos ajudando São sete missionários No Paraguai Hoje nós estamos ali Sete missionários No Paraguai Sete missionários Nós estamos no Eutxaco Lá Temos três missionários Hoje Trabalhando Estamos com quatro missionários Em outra região E tem um projeto De mais um missionário Em outra região também Então Estamos em três extremos No Paraguai Fazendo obra missionária E aqui no Oeste Nós estamos em muitas cidades Aqui Estamos hoje Numa área indígena Em Poaçu Lá na divisa do Paraná Quase Num lugarejo Lá muito Muito difícil Muito pobre Na área indígena Tem mais de seis mil índios E lá está o missionário Também falando de Jesus Para os índios E até por sinal Recentemente Aconteceu um batismo Lá na área indígena E muitos índios Aceitaram a Cristo Foram preparados Foram discipulados E hoje servem ao Senhor Também Só reforçando O congresso portanto De missões Vai ocorrer no Templo sede Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus No mês de setembro A data Dias Nove, dez e onze De setembro Você está definido Já o pregador É o pastor O pastor Ângelo Galvão Pregando a poderosa Palavra do Senhor E louvando a Jesus Também o pastor Gelson Melo De Rio Grande do Sul Ah ok E o total de missionários São vinte e sete É isso? Vinte e sete Frente missionária Hoje nós estamos Diretamente dando assistência E também estamos hoje Com essa parceria Ajudando essa escola No Haiti Onde estamos lá Trabalhando com aquelas Crianças lá também O senhor vai fazer Uma visita no Haiti O que significa isso Para o senhor pastor Estar no campo missionário Sentir de perto Essa relação do missionário Com as vidas Com a pregação do evangelho Que importância tem Essa relação Do senhor que é coordenador Diretamente com o campo missionário Bom O campo missionário Ele nos traz Uma experiência muito vasta Porque o campo missionário Você vai lá E vê a realidade A necessidade em foco É porque nós que estamos aqui Em Laje Nós estamos bem Graças a Deus Existe dificuldade Alguém pergunta Mas por que tem que fazer Missões em outros países Em outros lugares É claro Nós estamos hoje Fazendo missões em Laje Graças a Deus Mas quando nós falamos De missões em outros países Em outros lugares É porque realmente É um propósito de Deus E o Haiti hoje Eu indo lá Eu tenho certeza Que nós vamos ver Em foco A necessidade E dentro dessa necessidade A gente vai trabalhando A igreja também O departamento Para que passamos O relatório Para que a igreja Se envolva Realmente Nós temos que pensar Não somente Em nós mesmos Temos que pensar em vida E lá tem aquelas crianças Lá tem almas E lá nós vamos ver Realmente Que o campo Ele nos apaixona Nós vamos lá Nós voltamos realmente Apaixonado Para fazer mais Para o reino de Deus Atendendo realmente Uma necessidade É você pode contribuir Com o nosso departamento De missões Está aí na tela Agência Bradesco Agência 0360 Conta poupança 45310-2 Você pode contribuir E assim você também Estará fazendo Estará realizando A obra missionária O senhor já tem A data definida Especificamente Dessa visita Que o senhor vai fazer Ao Haiti? É nós estamos aí Se programando Para ir depois Do congresso geral Porque vai alguns irmãos Vai alguns empresários Que também irão junto Com a gente Também para ver Realmente a necessidade Porque nós temos Um pensamento Depende O que a gente Visualizar lá no campo missionário Nós poderemos ampliar Realmente Como a palavra do senhor Dizem ampliar As tendas Ampliar o projeto Porque afinal de contas A igreja não pode regredir Nós precisamos sempre Ampliar o propósito de Deus E Deus quer que nós Viemos ver com esses olhos Porque o senhor Jesus Também tem pressa Porque a volta O senhor se aproxima E voltando o senhor Jesus Ele vem para realmente Buscar um povo Que está salvo E como serão salvos Se não conhecem A Cristo Jesus E levando a palavra do senhor Eles com certeza Terão oportunidade também De ser salvos Em Cristo Jesus São 130 crianças No Haiti E o projeto Prevê o aumento Desse número Passou? Hoje Até por sinal Irmão César Augusto A questão do Haiti É um lugar muito pobre Até eu falei Com a missionária Semana passada Quem sabe ela vai me assistir Porque ela disse Que já assistiu O programa da gente Periodicamente Ela envia os relatórios Ela envia semanalmente Semanalmente E ela me comentou Agora esta semana Até eu vou relatar Aqui na televisão Para os irmãos Saberem que Como é grande A necessidade Do trabalho missionário E ela falou Pastor Eu apanhei o telefone E liguei para ela E ela disse O senhor não sabe Como foi boa Essa ligação do senhor Porque o missionário Estava no campo E ele estava longe De família Até porque Esse casal São de Itajaí Estão lá muitos anos Trabalhando com essa pobreza Com essa miséria Mas é algo que Deus Colocou no coração deles Estão lá trabalhando E eu liguei para ela Esse pastor É as crianças Que nós ajudamos lá Já construir bancos Que elas sentavam no chão Essas crianças As crianças Se alimentam num potinho De plástico Por não ter alimentação Comer um barro Isso é fato Nem precisa ser evangélico Para saber da realidade do Haiti Mas a questão Ela disse Pastor Mandou as fotos As crianças Indo estudar na escola Sentando no chão Porque não tem assentos Não tem carteira Não tem banco E ela disse Pastor Eu preciso pelo menos 30 banquinhos Desse para as crianças Sentarem Porque ampliou O número de crianças Então precisa De um banquinho Para sentar E sentar no chão Ali Sentando em blocos E eu disse Minha querida Nós vamos orar E vamos aqui Entrar numa campanha E nós vamos conseguir Mandar um valor Para você Mandar Confeccionar Esses 30 bancos E aí Eu perguntei Qual é o valor Quanto é o valor Desses bancos Pensei que fosse Um valor maior E ela disse Não pastor Os bancos São bem simples Só para as crianças Não sentarem no chão O valor custa R$ 65,00 Cada banco Quem sabe Eu estou falando Com alguém Que está me assistindo Nesta oportunidade E você pode ser Tocado por Deus Como ouvido Pelo Espírito Santo A nós ajudar Esse projeto No Haiti A nós ajudar Outros projetos Falaremos nos próximos Programas Mas hoje Precisamente falando No projeto Haiti Se você sentir de Deus De nos doar Nos ajudar A mandar Esse recurso Para comprar Esses 30 banquinhos Para essas crianças Não sentarem mais no chão Você pode ajudar Com esta conta Que foi passada Nesta oportunidade E também Você pode Estar ligando Também Para o nosso telefone Que vamos aí Passar na tela Depois Para você ajudar Também Quem sabe Colocar esses bancos Lá no Haiti Para as crianças Estarem sentando Não mais no chão Mas sim nos bancos E cada banco Desse custa Apenas 65 reais Nós vamos A um rápido intervalo Comercial Sempre em nome De A Predileta Farmácia Gaiane Mercado da Jorrus Ali no bairro Santa Catarina Lagemac E Divina Moda E depois Com a pregação Da palavra do Senhor A mensagem poderosa Da palavra de Deus Para a sua vida Com o pastor Ederson No procedimento Do programa A voz da Assembleia de Deus Farmácia Gaiane Materiais hospitalares Cadeiras de rodas E cadeiras de banho Suplementos alimentares Meias ortopédicas Muletas e andadores Colchão pneumático E colchão piramidal Diz que remédio Tem farmácia popular Rua Lauro Miller 26 Lages Telefone 32 22 16 20 Bem próximo Do pronto socorro Loja predileta Moda evangélica Masculina e feminina Fica ao lado Terminal em Lages Telefone 32 23 16 82 Bem no centro Da cidade Lages Supermercado Ajo Luz O lugar certo Para fazer suas compras Com completa Sougue Fica no bairro Santa Catarina Telefone 32 32 22 82 97 A loja principal A loja principal Já recebeu as novidades Da coleção Outono Inverno 2017 Blusas, jaquetas, casacos E muito mais Moda masculina, feminina e infantil Venha comprar na loja principal Com descontos especiais E parcelado a sua compra Em até 6 vezes no cartão Venha conhecer a coleção Outono Inverno Na loja principal O telefone 3019-02-76 Fica no calçadão Loja Divina Moda Roupas direcionadas mulheres evangélicas Saias, vestidos, camisas Também conta com a moda plus eise Fica na rua Ercílio Luz Galeria Augusta, sala 8 Bem em frente o INSS Laje Mac Vendas e placas eletrônicas E tudo o que pensar em peças para máquina de lavar E geladeiras Concertos em geral E materiais para instalação de ar-condicionado Isso e muito mais Você vai encontrar na Laje Mac Laje Mac Fica na avenida Dom Pedro II 830 Bem em frente a reunidas carga No telefone 32-23-9797 Muito bem, voltamos com o programa Voz da Assembleia de Deus O seu programa diário Agora aqui na nossa Nova Era TV Com muito prazer já nos estúdios O pastor Ederson Moratelli Ele que é o terceiro vice-presidente Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Que vai nos trazer a mensagem Da palavra do Senhor É um prazer ter-o conosco O pastor Ederson dos estúdios Aqui do programa Voz da Assembleia de Deus O pastor foi missionário No Uruguai Especificamente Que cidade, pastor? Que a graça e a paz Esteja com todos Os que estão nos assistindo Nesta oportunidade Também com o irmão César Augusto Nós trabalhamos em Montevidéu Na capital Na capital mesmo De Montevidéu Foi um período ali maravilhoso Em que Tivemos oportunidade De contribuir ali Junto com os irmãos Daquela cidade Daquele país E foi uma experiência Maravilhosa Uma experiência maravilhosa E tenho Boas recordações Boas recordações Do tempo que tivemos ali E tivemos a oportunidade De ver a mão do Senhor Realizando obras Maravilhosas Ali naquele país E a mensagem de hoje Será predicada em português Seguro Seguro que vamos A predicar em português Muito bem Então vamos ouvir a mensagem Da palavra de Deus Com o pastor Ederson Ele que é pastor ali Do nosso tempo Certo? Aqui no programa Voz da Assembleia de Deus Pastor Ederson Com a liberdade No momento mais importante Do programa A mensagem da palavra Do Senhor para a sua vida Amém Uma vez mais Quero externar aqui A minha saudação em Cristo A você que nos assiste Neste momento Tão especial Certo de que Deus tem uma palavra Ao seu coração Como assim O Senhor já falou O meu neste dia Eu quero compartilhar Convosco Um texto muito conhecido Dos amantes da Bíblia Sagrada Que se encontra No Evangelho Segundo João No capítulo 3 E no versículo 1 Diz-nos assim A palavra do Senhor No capítulo 3 Evangelho de João No versículo 1 Havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemos Um dos principais Dos tudeus Este de noite Foi ter com Jesus E lhe disse Rabi Sabemos que és mestre Vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer Estes sinais Que tu fazes Se Deus Não estiver com ele E isto Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Que se alguém Quem não nascer de novo Não pode ver o reino De Deus Perguntou-lhe Nicodemos Como pode um homem Nascer sendo velho Pode porventura Voltar ao ventre materno E nascer segunda vez Respondeu Jesus Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Quem não nascer de novo Quem não nascer da água E o capítulo 3 E o capítulo 3 Ele se dá Logo após Um grande milagre Que Jesus realizou O milagre de Caná Na Galiléia Que eu acredito Que é de conhecimento De todos os cristãos E é interessante Que Nicodemos Era um homem Já de uma idade avançada E ele fazia parte Do Sinédrio Era um autor da lei Um homem que tinha Conhecimento da lei Nas escrituras Ele conhecia Perfeitamente A Torá Os profetas A Bíblia da época E este homem Ele nos traz Algumas lições E algumas Que eu quero extrair Aqui nesta manhã Em rápidas palavras Compartilhar com você Como que É importante Nós entendermos Este acontecimento Primeira lição Que nós podemos tirar Aqui na vida De Nicodemos Deste homem É que nunca é tarde Para chegar a Jesus Nunca é tarde Para vir a Jesus A Bíblia declara Que ele foi encontrar Com Jesus à noite É claro que Se nós olharmos Para esta questão Logo você também Tira uma outra lição A lição Da vergonha De se encontrar Com Jesus A vergonha De que O que os outros Vão dizer Se me verem com Jesus E é bem verdade Que este sentimento É um sentimento De muitas pessoas Hoje As vezes não vai A uma igreja Por vergonha Do que O que os amigos Vão me dizer Eu fui numa igreja evangélica Vou estar ouvindo A palavra de Deus Lá O que vão pensar De mim Então tenta As escuras As escondidas Porque era um homem Que tinha muito Tinha uma posição Elevada Tinha muito conhecimento Acerca das coisas De Deus Contudo Era uma pessoa Que não sabia Nada Acerca De Cristo Jesus E é interessante Que quando ele vai Ter com Jesus Ele começa a fazer Algumas abordagens A Jesus Porque ele despertou O desejo De conhecer Quem é este Cristo E eu percebo Que nós estamos Inseridos em uma sociedade Que não é diferente De Nicodemus São muitas pessoas Hoje Você que me assiste Tem a sua posição Tem a sua capacidade De locomoção Com a sua capacidade De verbalização Você é uma pessoa Instruída Você é uma pessoa De posição na sociedade É bem verdade Que tudo isso Você pode estar Se dizendo agora É, eu sou essa pessoa Mas não conhece A Cristo Não conhece A Jesus Como este Nicodemus Não conhecia Ele conhecia Acerca das leis Conhecia Acerca das escrituras Contudo O Cristo O Senhor Aquele que inspirou A todos os escritores Da Bíblia Não conhecia As escrituras O lado espiritual Aquilo que a palavra Quer dizer de fato E Nicodemus Ele É interessante Que quando ele vai ter Com Jesus Ele tem essa situação Essa preocupação De se expor De uma forma Que isso lhe causasse Prejuízo E eu quero lhe dizer Uma coisa Não tenha medo De vir a Jesus Não tenha medo De conhecer o Evangelho Como eu Outra hora Lamento É lamentável Eu lamento Em pensar Porque Na minha Tenra idade Eu não tive A oportunidade De conhecer Como a palavra De Deus Nos ensina E nos inspira A conhecer a Jesus Conhecia Conhecia Jesus Numa certa idade Também Que me custou Algum prejuízo Na minha vida Que poderiam ter sido Evitados Se eu tivesse conhecido Os caminhos Do Senhor A palavra De Deus Como ela quer Que nós nos conheçamos Como ela quer Que nós venhamos A conhecer E eu sempre gosto De dizer isso Que existe pessoas Que veem o Evangelho Mas o Evangelho Nunca entrou Dentro dessas pessoas Ou se nós temos visto Um alastrar Um avanço Até Me permita dizer Até descontrolado Do Evangelho De uma forma Que não há Uma realidade Daquilo que Jesus quer São todas as pessoas Querem ser evangélicas Mas na verdade O Evangelho Nunca entrou Dentro dessas pessoas Porque quando o Evangelho Entra Há mudança de vida Quando o Evangelho Entra Ele muda a história Nicodemos sabia Que precisava De uma mudança E ele vai ter com Jesus E outro fator Que é interessante E eu gostaria Que você prestasse atenção Tem muitas pessoas Como Nicodemos Conhece muito Sabe de tudo Sabe das leis Sabe das regras Sabe das normas Só que não conhece Nada de Jesus Tem muitas pessoas Que conhecem Tudo sobre A parte jurídica Você é um jurista Você é um empresário Conhece sobre administração Você é um Eu estava até outro dia Observando Entendeu Como o avanço Da tecnologia As pessoas descobriram Novas formas De cura Para tantas enfermidades Tantas doenças A humanidade A humanidade Ela cresceu Ela avançou Nós percebemos Hoje o adolescente A criança A habilidade Que tem na tecnologia Coisa que Algum tempo atrás Você que me assiste Pode até dizer Olha eu não sei lidar Muito com o celular O seu filho O seu neto Já lida com isso Com tanta facilidade Com tanta habilidade A humanidade Ela cresceu Tecnologicamente Com sabedoria Os estudos Tudo está aí Conhece demais Conhece do tempo Conhece do clima Sabe diagnosticar Isso e aquilo Mas essa sociedade Esta sociedade Nicodemos Não conhece Jesus Conhece muito Mas não conhece Jesus E precisa De Jesus O que eu quero Que você entenda hoje Nunca é tarde Para vir a Jesus Nem que seja a noite Mas venha até Jesus E deixa o teu conhecimento De lado Se esvazia um pouco E deixa Jesus entrar No seu coração E fazer morada Eu quero orar Pela sua vida agora Em nome de Jesus Amado Deus E Pai Celestial Senhor eu não conheço Este ouvinte Que está aí Mas tu Que conhece Todas as coisas Tu és Unipotente Unipresente E uniciente Tu conhece A intenção da alma A intenção do coração Senhor como ministro Na tua casa Eu impeto A tua benção Sobre esta vida Sobre este lar Que está passando Por aflições Neste momento Por esta mulher E este homem Que estão A beira do caos A Senhor A falência entrou Tentando destruir E acabar Vais terminar Mas eu profetizo Mas eu profetizo Uma palavra de vida E de vitória E digo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Seja abençoado E abençoada A tua vida A tua família Teus filhos Teus filhos Teus negócios Para a glória De Deus Amém E amém Muito bem É o programa Voz da Assembleia de Deus Agora no seu lar E agradecemos Realmente De coração Por você estar conosco E ter recebido A palavra de Deus Na sua casa E até o próximo programa A voz da Assembleia de Deus Um grande abraço a todos A voz da Assembleia de Deus